Olá, bem-vindos a mais um review do nosso canal Destilados Brasil e hoje eu vou falar de um vídeo de Scott Whisky, já da categoria Premium, vou falar do Cutsark 12 anos, isso, vou falar dele, vou fazer um review um pouco diferente, vou ficar aqui com o meu charuto aqui no dia de hoje e vou fazer aqui um review tipo narrador de futebol. Como assim narrador de futebol, Tiago? É porque review é para a gente fazer se divertindo, é para a gente trocar ideia, é para a gente fazer amigos e é claro, eu vou aproveitar uma situação que aconteceu, fui a um encontro de whisky lá no Rio de Janeiro, na tabacaria do Ouvidor e degustei vários whisky com meus amigos, que a gente sempre se encontra quando dá lá no Rio de Janeiro e acabei também fazendo a degustação do Cutsark 12 anos lá, o pessoal pegou, me levou uma amostra, inclusive meu amigo João Pedro, ele que me cedeu a amostra, porque ele falou assim, não, ele colocou outro whisky dele, falei assim, não, vamos, bebe aí, faz um review. Acabei filmando, a imagem não ficou tão ruim, vou colocar aqui do lado para vocês, vou colocar agora aqui a imagem do Cutsark 12 anos, daqui a pouco eu tiro um pouco, eu tiro essa imagem para colocar o vídeo aqui do lado que eu fiz, então eu vou narrar o review que eu fiz, as impressões que eu tive lá, porque o áudio não ficou muito bom, não, não ficou muito bom e aí eu estou fazendo agora nesse momento, então vou narrar, olha, eu acho que é a primeira vez que acontece isso na história dos reviews de whisky, eu vou narrar um review que eu fiz, o áudio não ficou bom e vou passar as impressões para vocês, fazer alguns comentários, vamos fazer algum descontraído aqui, se divertindo com whisky, agora não estou bebendo whisky, eu estou bebendo uma aguinha aqui para fazer esse review aqui para vocês, então vamos aproveitar aí, eu estou com o celular aqui na frente aqui, com as imagens que eu coloquei e eu vou fazendo aqui, a narração para vocês, vamos lá então, vamos procurar a imagem aqui, vamos procurar, cadê, 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 vamos lá, eu me perco de vez em quando nisso aqui, sabe gente, e vamos lá, onde está, onde está você, onde está você, vamos lá, achei aqui, está aqui, está aqui o review, vamos lá, eu estou colocando aqui nesse momento aqui, o review, inclusive vocês já devem estar vendo aí, estou colocando a imagem, olha lá, olha a camisa que eu estava, olha que camisinha florida, que eu estava lá na tabacaria do ouvidor, toda vontade, no Rio de Janeiro, e esse aqui é o Cutsark, 12 anos, eu estou demonstrando whisky, estou falando que ele é um whisky já da categoria premium, e como whisky da categoria premium, um bledard scotch whisky, que é feito de várias misturas, entre whisky e whisky, que são single malts, vários single malts, e também whisky de grãos, que não são maltados, então nós temos aí, esse whisky, já da categoria premium, porque o whisky mais jovem, que tem dentro dessa mistura de whisky, tem 12 anos, a cor dele é uma cor dourada média, mas não vamos nos empolgar muito não, que tem corante nessa bebida, com certeza tem corante, esse review, eu fiz lá, deu pouco mais de 3 minutos, e aí eu vou falando um pouquinho mais, o que dá para sentir no aroma da bebida, no aroma da bebida, nós encontramos aqui, um whisky bem melhor que a sua versão standard, que tem muito álcool, essa versão já de 12 anos, é um whisky que já não entrega tanto álcool, mas entrega bastante baunilha, entrega ali, como se tivesse algumas frutinhas dentro dele, algumas nozes dentro desse whisky, e uma graminha ali, você sente ele também, ele tem um floral também, ali, bem pujante na bebida. Bem melhor mesmo, que a sua versão de 12 anos. No entanto, eu gostaria de passar a informação aqui para vocês, que esse whisky é melhor você beber ele, vou colocando um pouquinho ele na geladeira, deixa ele lá, mais ou menos no congelador, nos 20 minutos, para ele não gelar muito, só para dar uma resfriada, ele melhora muito, muito, realmente, no sabor da bebida. No sabor, nós temos aqui, um adocicado, um caramelozinho, você sente uma baunilha na bebida, você sente graminhas na bebida e especiarias. Suave, tranquilo, ele está muito, realmente, na base dos seus whisky ali, que são concorrentes, também nessa faixa de 12 anos. Melhor que o Bucanas, inclusive, 12 anos, melhor que o Ballantines, 12 anos, também é um whisky melhor que o Ballantines, 12 anos, mas mesmo não sendo um bom custo-benefício como o Ballantines, 12 anos. Melhor que o Black Label também, esse whisky aqui, esse Cutsark, 12 anos. A terminação dele é uma terminação média, pequena para média a terminação, e fica aqui no gosto, realmente, essa baunilha, e essas especiarias nesta bebida, com o Leverton de adocicado. A única grande questão dessa bebida, se ele é um bom custo-benefício ou não. Por quê? Porque é uma bebida hoje que custa, por você não achar em qualquer loja no Brasil, você acaba comprando ele na faixa de 200 reais. Então, ele fica aí, hoje até o Bucanas caiu um pouco o preço, até o Black Label também, mais caro que esses whisky, muito mais caro que o Ballantines, 12 anos. Se você está acostumado com whisky nessa faixa, quer conhecer, vai aí, conhece ele, mas já digo aqui, novamente, reafirmo, não dê um whisky que não tem, assim, muito mais qualidade, não, por exemplo, mas é melhor que o Black Label, melhor que o Bucanas, mas o valor dele hoje é mais puxado do que esses whisky. Quer dizer, conhecer, tirar com os amigos de vídeo aí, é isso aí. Nosso review foi rapidinho, você viu aí, terminou o review. Espero que você tenha gostado, dessa forma de descontrair estar aqui, deu até para mim fumar um charuto tranquilo aqui, iniciar o meu charuto aqui, falando com vocês. Espero que tenha gostado, não deixe de curtir, dá um joinha aí, compartilhar e, é claro, de se inscrever em nosso canal para ajudar o nosso trabalho aí. Voltamos numa próxima oportunidade com mais uma bebida destilada no nosso canal Destiladas Brasil e curta aí também os nossos mais de 260 vídeos disponíveis aí para você em língua portuguesa, passando informações sobre os mais diversos tipos de bebidas destiladas. Até uma próxima oportunidade! e aí E aí Legenda Adriana Zanotto